E sim, senhoras e senhores, Gabriel Toddynho! Mais uma luta agora, até 60 quilos. Essa luta agora, pessoal, é uma luta de Muay Thai, mas com luvinha de MMA. Então se preparem para ter lockout, hein? E sim, senhoras e senhores, Gustavo Tripa! Olha só, pessoal, fiquem ligados, porque luta com essa luvinha pequena é realmente bem perigosa. Nós temos aqui Flávio Baiano Tim contra Búfalo, Gustavo Tripa contra Gabriel Toddynho. Vamos ver o que vai acontecer nessa primeira luta. Essa luvinha de Muay Thai, de MMA, quando pega na cabeça, irmão, dói, viu? Então fiquem ligados! Fiquem ligados e não cochilem! Pegou na cabeça, irmão, desce! Tripa, desce Toddynho! O Gustavo Tripa é meu aluno, aluno do Glauco, tem um potencial enorme. Então vamos ficar ligados. E o Gabriel é duríssimo esse menino lá do Baiano. Então vai ser uma excelente luta, eu tenho certeza disso. Nós só torcemos para que os dois lutem bem. Vai começar! Lembrando sempre que a luvinha é de MMA, mas a luta é de Muay Thai, hein, pessoal? Prepara que não tem queda não, é só soco, chute, cotovelado e joelhado. Vamos ver aí como é que vai ser. Preparou? Valendo, vamos lá ver. Trabalhando a distância ali o Toddynho, já entrou com direto, hein, de encontro. Oê, chuta de um lado, chuta do outro. Bom chute do Gustavo, chuta por fora, por dentro. Jeb, bom chute! Bom chute do Gustavo, tá trabalhando bem as combinações. Toddynho tá ali só esperando e tô bem com o Jeb Cruz, hein? Quase que pega o Toddynho. Mudou a base, já entrou com o frontal Já mudou a base de novo Gustavo chutou pro fora, chutou por dentro Zé viou e tomou o cruzado por cima, hein? Sentiu e devolveu A mão aí com a dentro É diferente, quer luvinha, né? Bom chute por baixo Já entrou com o direito e voltou pro cruzado E é o lockdown Acho que não vai voltar, não Lindo Foi no calteado Lindo o cruzado, hein? Lindo o cruzado, Totinho É isso aí, né? Abaixou a mão, já era É isso aí Foi isso Bateu ali no queijo e desligou a tomada, irmão Aê, galera Essa luvinha de quatro ossos aí Pegou, acabou Agora, pra mim, chegou cedo Tinha que esperar a contagem até o dentro Pra ver se ele levantava ou não Do jeito que ele caiu ali O juiz já interrompeu a luta Mas ele estava em compulsão Ele estava tremendo o braço assim Por isso que ele parou Aí eu não vi, não Desculpa Se foi isso, tudo bem Porque ele levantou rápido, né? Ele já está em pé É isso aí, pessoal Luta é isso Luvinha de MMA, irmão Quando bate na cabeça É isso aí Realmente Foi um nocautasso Até agora é pro nocaute da noite Já começamos o card principal Com o nocaute Já vai rolar aí 50 mil dólares O cara lá, né? É isso aí O Totinho já tinha três derrotas pro Gustavo Então ele agora ganhou a primeira luta do Gustavo Isso aí é ótimo Ó, mas eu já vi o Tripa lutando O que é isso?